Cinco estratégias para reduzir a procrastinação causada por diferentes fatores que podem estar presentes na sua rotina. Primeira estratégia, pergunta de foco. Essa estratégia foi muito bem apresentada pelos autores do livro A Única Coisa e basicamente ela nos ajuda a criar discernimento, clareza sobre aquilo que é mais importante. Então imagina o seguinte, a gente tem uma, duas horas livres em um determinado período do dia, mas a gente tem diversas tarefas que são importantes e não sabe por onde começar. Aí a pessoa acaba não fazendo nada, acaba indo para as redes sociais, acaba se distraindo, gasta tempo e energia com trivialidades e não faz aquilo que realmente importa. Segundo os autores desse livro, então, como que a gente pode criar esse discernimento? Basta responder a seguinte pergunta. Qual é a única coisa que eu poderia fazer nesse momento, de modo que ao fazê-la, então, com o resultado dessa tarefa, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário? Aí você vai avaliar de acordo com a sua rotina, existem tarefas cujo resultado é essencial, ele é notavelmente mais importante, mais relevante. Então, o ideal é você iniciar sempre o seu dia, sempre o período de trabalho que você tem mais foco, mais energia e mais motivação, iniciar por essa tarefa que claramente seria a mais importante. A segunda estratégia, e aí depois que você já sabe qual é a tarefa mais importante, é você fracionar a tarefa, mas fracionar do jeito certo. E aí, qual é esse jeito certo, né? Imagina o seguinte, se você pega uma tarefa que é extremamente importante, mas você faz uma parte muito pequena, muito insignificante dela, talvez até possa contribuir de alguma forma para a rotina, mas você não vai ficar satisfeito com o resultado. Exato. Aquela fração é tão insignificante que não vai promover nenhuma mudança significativa na sua rotina. Então, a gente tem que encontrar aquilo que o Greg Mackell fala no livro Essencialismo do Esforço Mínimo Viável. Ou seja, é aquela pequena fração da tarefa que ela é pequena ao ponto de ser atraente, nos faz pensar que é fácil de resolver, fácil de concluir, mas ela já é significativa ao ponto de já mudar alguma característica da nossa rotina. Ela já produz algum resultado. Então, a gente precisa se concentrar, no mínimo, nesse esforço mínimo viável. E aí, aproveitando o meu conhecimento em terapia cognitiva, eu gosto da gente se concentrar também no esforço máximo tolerável. Cada pessoa tolera o nível de estresse, o nível de cobrança, o nível de tensão, mas é evidente que quanto maior for o nível de estresse, mais o cérebro tende a criar aversão à tarefa. Quanto maior for o estresse associado a uma tarefa, mais difícil é mantê-la na rotina. Então, de repente, você até consegue realizar a tarefa hoje, mas você não consegue realizá-la com consistência. Não consegue torná-la um hábito que faça parte da sua rotina, porque ela está associada a estresse. Então, o ideal é você identificar qual é o esforço mínimo viável para que você sempre consiga fazer essa fração que já é significativa, que já gera resultado, mas sempre respeitando o máximo que você tolera, para que você nunca crie aversão a essa tarefa. Um compromisso claro e específico. Aí, imagina que você já sabe qual é a tarefa importante, já sabe qual é a duração mínima e máxima que ela pode ter, já sabe como realizar a tarefa, mas você senta para realizar e acaba tendo dificuldade para concluir. Ou ainda, você não consegue encontrar um tempo apropriado porque parece que sempre tem alguma outra demanda, tem alguém solicitando a sua atenção, tem muito barulho, você está com pouca energia, está cansado, está sobrecarregado, não está com cabeça para realizar aquela tarefa naquele momento, mesmo que você tenha tempo livre naquele período. Então, a gente cria um compromisso que seja claro e que seja específico. E, óbvio, que ajude a execução da tarefa. Então, por exemplo, uma coisa é eu entender que, para eu aprimorar o meu trabalho nesse momento, eu preciso adquirir mais conhecimento e que uma forma de adquirir conhecimento é ler bons livros. E, de repente, eu já tenha esses livros. Então, eu me comprometo a ler 30 minutos por dia. Ok, isso já me ajuda, mas não há garantia de que eu vá conseguir executar essa tarefa. Então, uma forma de ter um compromisso mais claro e mais específico ainda é eu entender, por exemplo, que na parte da manhã eu tenho mais tempo livre e que, após eu chegar da academia, eu estou com a função cognitiva favorecida. Então, eu encontro um período onde eu tenho bastante tempo livre, onde eu estou com energia, estou com disposição e ainda me beneficio do efeito do treino. Então, naquele período após eu chegar da academia, depois que eu como o meu pós-treino, eu posso me programar, de repente tomar um banho gelado, se estiver muito quente, alguma coisa assim, fico confortável e aí me preparo para uma leitura após aquele período, enquanto eu ainda estiver com a função cognitiva favorecida. É uma forma de tornar aquela tarefa ainda mais fácil, ainda mais atraente e ainda mais prática de ser executada. E se o compromisso claro e específico já é importante para a gente conseguir realizar a tarefa e torná-la um hábito, é igualmente importante a gente conseguir eliminar e controlar distrações. É óbvio que existem distrações que não são controláveis, então, o barulho externo, ruídos, interferências de algumas pessoas, a gente talvez não tenha controle. Mas existem algumas distrações que nós conseguimos controlar. Então, por exemplo, eu não sei quantas pessoas vão tentar se comunicar comigo pelas minhas redes sociais, mas eu sei que naquele período que eu me comprometo com a leitura, eu posso ficar longe do meu celular. Eu posso deixar meu celular no modo avião. Eu posso deixar meu celular desconectado da internet. Então, eu posso receber dezenas de mensagens e nenhuma delas chega até mim. Nenhuma delas tem a capacidade de me distrair. Então, isso é igualmente importante. Claro que nem todas as distrações nós temos absoluto controle. Então, uma forma que eu ajudo, por exemplo, no meu acompanhamento individual, é fazer um diagnóstico das principais distrações, separando elas em categorias. Quais distrações eu tenho absoluto controle e posso me programar? Quais eu tenho controle parcial? E quais eu não tenho nenhum controle? Então, eu posso, no máximo, prever quando que elas vão estar mais ou menos prováveis e me afastar delas. Então, por exemplo, se eu sei que meus clientes têm uma rotina que começa ali por volta de 8, 9 da manhã, eu posso me programar para acordar mais cedo do que isso e tentar me concentrar em uma tarefa antes que eu receba as primeiras distrações. É uma forma de se precaver caso a pessoa tenha essa praticidade, caso seja confortável para ela acordar mais cedo e se programar dessa forma. Então, é apenas um exemplo. A gente identifica as distrações, identifica o grau de controle e interferência que nós temos e cria, então, uma estratégia que seja de prevenir, eliminar e controlar distrações. E a quinta estratégia, então, que, na verdade, ela acaba sendo um resumo das anteriores, de certa forma, é a gente identificar e fazer o melhor uso dos nossos níveis de energia e disposição. Então, basicamente, a nossa energia é limitada, a nossa disposição é limitada. E, à medida que nós vamos fazendo tarefas ao longo daquele dia, nós vamos gastando energia, embora existam algumas tarefas que são praticamente restauradoras de energia. Então, isso é essencial quando a gente está buscando parar de procrastinar, quando a gente está buscando ter uma rotina mais produtiva. Saber quais são as tarefas que eliminam a nossa energia, quais são as tarefas que preservam e as tarefas que recuperam energia. Por exemplo, por mais que você tenha uma reunião de três horas na parte da manhã, se você consegue almoçar longe do celular, em silêncio, depois você tem 30 minutos para pegar uma caneca de café, ficar sentado em um local agradável, olhando para uma paisagem, em silêncio, sem se comunicar com ninguém com o celular, e saboreando aquele café, caso você também goste, provavelmente você vai sentir que inicia o expediente da tarde com mais energia e disposição. Então, a gente pode dizer que o almoço seguido desse cafezinho, desse ritual de silêncio, acaba sendo uma tarefa restauradora de energia. Atividade física é da mesma forma. Muitas pessoas, independentemente de consumirem pré-treino ou não, consumirem cafeína antes do treino, a pessoa sente que tem um aumento da energia, um aumento da disposição após o treino. Então, a gente pode colocar a atividade física de forma estratégica na nossa rotina. Partindo do princípio, claro que você tem a flexibilidade nos horários, mas, de uma certa forma, você pode escolher, então, colocar a atividade física no período em que você quer ter um pico de energia para que a atividade física seja benéfica, torne mais fácil a execução de outras tarefas. E, da mesma forma, o contrário. Existem tarefas que roubam a nossa energia. Por exemplo, consumo de álcool, consumo de alimentos muito gordurosos ou de excesso de açúcar ou muita exposição à tela são atividades que vão consumindo a nossa energia. Então, a gente não vai ficar três horas nas redes sociais consumindo distrações para depois ir para uma reunião importante. A gente deve preservar essa energia, mesmo que tenha que fazer outras tarefas, mas fica longe das redes sociais, vai para a reunião e, aí, depois, o cérebro fica otimizado para as próximas tarefas. Certo? Então, esses são cinco princípios, cinco direcionamentos para quem busca reduzir a procrastinação e ter uma rotina mais eficiente. Eu vou deixar no link aqui na descrição também o meu manual da rotina otimizada, que é um pequeno e-book com alguns direcionamentos. Tem ali tabelas para preencher, tem ali algumas ilustrações que, para quem busca um primeiro passo, um primeiro contato com um olhar um pouco mais profissional, acho que é uma excelente alternativa. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, interajam aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Muito obrigado pela atenção. Então, eu vou deixar no link aqui na descrição. Então, eu vou deixar no link aqui na descrição. Obrigado.